Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, hoje o programa todo mundo 220, todo mundo se antecipou, veio pra câmera no horário certo, no momento certo, tudo certinho né Barbosa? Estou tranquilo meu amigo, você é? É dessa maneira aí que tem que ser mesmo, tem alguma coisa que vem falar pra gente, está tudo certo contigo baixinho? Beleza, e agora eu quero apresentar pra vocês o nosso querido Thiago Abravanel Hã? Vai Rui Mendes, está tudo certo Rui Mendes, com você meu amigo? Está certo então, e olha só meu povo, já quero convidar você, pra que você possa aqui, cadê o Tassil? O Tassil Slime disse que a primeira coisa que ele ia colocar hoje no programa seria, seria o que Tassil, hein? Seria a rede social do Luiz Rodrigues AM, você quiser me... Ah, já tinha colocado, mas minha diretora está protestando, acredito meu povo, e olha só, eu quero que abra logo o telefone aí, coloca aí minha diretora, 3307-3950-3951 e 3952 Tudo pra você entrar em contato com o programa e falar ao vivo aquilo que está acontecendo aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade Liga pra cá, porque aqui você tem voz e tem vez, se você não consegue ligar pro telefone fixo, você vai ligar não, mas você vai mandar mensagem pro nosso WhatsApp, que é no 99327-6648 Tudo certo? Vamos para o destaque, meu Deus do céu, como está travando hoje Nessa edição você vai ver que um homem de 36 anos foi morto a tiros no início da tarde desta última segunda-feira, lá no centro O camarada usava tornozeleira eletrônica e ele estava esperando pra ser atendido na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária Quando os caras chegaram em um carro que não foi identificado, nem a placa, nem a marca do carro Os camaradas dispararam contra ele, deram uma volta lá atrás e voltaram pra conferir se o camarada estava morto e foram embora Você vai ver também que o comando de policiamento da zona leste de Manaus tem atuado diariamente nas principais avenidas daquela área Pra tentar inibir ações de criminosos no transporte público Tudo isso através, é claro, da Operação Catraca E você vai conhecer também o novo sanduíche que estava tentando satisfazer a vontade dos presos aqui no Amazonas É o X Maconha, isso mesmo Durante visita ao irmão na delegacia de Barreirinha, né? Barreirinha, no interior do Amazonas Um homem foi preso ao tentar passar a droga dentro do pão, gente É inacreditável, né? Pelo amor de Deus Tudo isso e muito mais a partir de agora no meu, no seu programa, na Mira Meu povo, eu preciso da sua audiência até as 11 horas da manhã Fica comigo, o programa na Mira já tá no ar Chama todo mundo que tá em casa e diz assim, ó Deixa pra temperar a carne daqui a pouco Deixa o peito de frango ali no limão pra tirar todo o pitiu e depois tempera e faz pro almoço da galera, tá certo? Agora é hora de você ficar na frente da sua televisão aqui no SBT Amazonas no canal 10.1 E eu conto com a sua audiência, fica comigo até as 11 horas Porque é muito importante você sair de casa bem informado Sabendo tudo aquilo que tá acontecendo em Manaus Principalmente na área da segurança pública E você que tá no Facebook, quero agradecer sua audiência também E já peço pra que você possa compartilhar a nossa live Pra que todo mundo possa participar Tem gente que participa só pela live, o pessoal lá do interior do Amazonas, né? O pessoal lá de Tabatinga O pessoal lá de Tefé Não, mas Tefé tem um sinal já, se não me engano Tem, tem sinal E o pessoal dos outros interiores que nos acompanham pelo Facebook Então é muito importante você compartilhar, tá certo? E olha só, a gente vai começar o programa abrindo aí, né? Com uma situação de um homem de 36 anos Que foi montar tiros no início da tarde desta última segunda-feira lá no centro O camarada tava na fila pra ser atendido ali na CEAP Aí que aconteceu Os camaradas ali, né? Os justiceiros chegaram e acabaram tirando a vida deste homem Você confere no VT feito pela Bárbara Mitoso na tela do Namir Dor e desespero Este foi o cenário depois que Johnny Ribeiro de Oliveira, o Al-Qaeda Foi assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira Segundo a polícia, Johnny foi preso em 2010 e 2015 por tráfico de drogas E também tinha passagem pela polícia por homicídio cometido em 2006 Na estrada da Marina A Al-Qaeda teria ido até a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária Para fazer manutenção na tornozeleira eletrônica Segundo informações de testemunhas, um carro modelo classic de cor prata Teria chegado até a rua Gabriel Salgado Antiga visconde de Mauá Teria dado a volta no fim da rua E em seguida, dois homens saíram do veículo Um deles atirou pra cima pra tentar dispersar as pessoas que estavam no local E o outro atirou contra a vítima Johnny de Oliveira Ele ainda tentou fugir, mas acabou caindo neste lanche O dono da banca, identificado como Marcelo Leite Soares, de 56 anos Também chegou a ser atingido com um tiro na perna Mas foi levado com vida para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto A polícia civil investiga o caso O camarada já tinha envolvimento com o tráfico de drogas Já tinha cometido um homicídio Uma hora conta chega, pai Uma hora conta chega Acaba, Chico Uma hora conta chega Deus perdoa, mas a criminalidade Anota Deus perdoa, mas a criminalidade Conta não, vai lá perto Deus perdoa e a criminalidade Anota Amigo, uma hora conta chega Isso aqui serve pra você que tá em casa Pra você que acha que esse caminho é o caminho mais fácil de ter dinheiro É o caminho mais fácil de ser o dono da galera O rei do camarote, que o pessoal fala, baixinho O rei do camarote Né? Pra você que acha que é lindo, que é maravilhoso Ter o carro do ano Assim muito fácil Né? Uma hora conta vai chegar, meu preto Uma hora conta vai chegar Eu sinto aí pela família É porque a família torcia pela recuperação do ser humano Do ser humano Né? Torcia pela recuperação do ser humano Pela recuperação do irmão Pela recuperação do esposo Né? Que ele tinha mulher Você abre... A Bárbara Mitoso abre a matéria A mulher, a esposa, a irmã e o irmão Ali Mas é aí O camarada Tá pagando pelo passado Não tá pagando pelo presente E principalmente pagando pelo futuro O camarada tá pagando simplesmente por aquilo que ele já fez Deixa eu contar uma coisa pra vocês É impossível Você fazer alguma coisa Aqui nesse mundo E ficar impune Não tem essa, meu amigo Não tem essa Mais cedo ou mais tarde Isso ia acontecer com esse camarada E eu digo pra você Com toda a sinceridade do meu coração Mais cedo ou mais tarde Você vai pagar essa conta Você vai pagar essa conta Você que é traficante Você que é aviãozinho Né? Você que só transporta aí Olha o que que acontece É esse teu futuro, ó O camarada tava pagando lá, ó Tava pagando ali Com o tornozeleiro eletrônico Aí a família pode dizer Ele já tava pagando pelo que ele fez Não tava, minha filha Não tava Pra justiça ele tava Vamos lá Pra justiça ele tava Tava de tornozeleira Até foi a CEAP pra fazer a manutenção Na tornozeleira dele Mas no mundo do crime Ele ainda não tinha pago E a gente sabe E a gente sabe Que ele Que no crime Você paga e paga com a vida Você não paga com dinheiro Você não paga com droga Você não paga com mulher Você não paga com alguém Você não paga com carro No crime você paga com a vida É assim que a dívida é cobrada É assim que mais cedo ou mais tarde As coisas vão acontecer Com você que tá no mundo do crime Com você que acha lindo Entrar em facção criminosa Não, agora eu sou soldado do tráfico Não, agora eu sou ando armado ali A galera me respeita lá na quebrada A galera me respeita na quebrada Meu preto Meu lindo coisa maravilhosa Uma hora A conta chega Uma hora O teu sorrisinho alegre De achar que é o dono da quebrada Vai ser tirado Então pensa bem Pra que você não pague Dessa mesma forma Pra justiça ele tava pagando Mas no crime Os camaradas ainda não estavam satisfeitos Foram lá e tiraram a vida dele Agora cabe a delegacia de homicídio e sequestro Investigar o caso Se quiser investigar o caso Porque meu amigo A gente sabe muito bem Como é que essa conta foi paga E por que que isso aconteceu Sentimentos da família Do programa Namira Mas infelizmente Se meteu com coisa errada Termina da maneira errada Se faz coisa certa Termina da maneira certa Tá certo? Então eu sinto aí também Pelas pessoas que estavam ali no local Que ficaram assustadas Uma atirou pra cima Pra espantar o pessoal E o outro atirou contra o camarada Imagina se essa bala pega Como pegou no vendedor, né? Pegou no vendedor Infelizmente ali Mas graças a Deus tá com vida E vai se recuperar Assim Pois é Tiraram pra cima Mas acabou pegando No caboclo lá também, né? E falando no centro da capital Nosso repórter Evanderlei Modesto Homem de sapato azul Acompanhou lá Policiais militares Em uma vistoria Na Santa Casa de Misericórdia Onde nesses últimos dias Teve um camarada Que foi vítima ali De um homicídio, né? E a gente sabe que é refúgio Pra usuário de droga Pra criminalidade acontecer Ali no centro da capital Evanderlei Modesto Na tela do Namira Nós estamos chegando Aqui na Santa Casa de Misericórdia Com o pessoal da 24ª CICOM Que vai fazer incursão aqui dentro Devido situações Dos vândalos Imaginais Que ocupam aqui As dependências da Santa Casa Desse patrimônio histórico Vale ressaltar Que no mês de junho Dia 26 de junho Aconteceu uma morte Aqui dentro da Santa Casa E dia 26 de agosto Também Uma outra morte O pessoal da 24ª CICOM No comando Do Major Terto Conseguiu prender O elemento Que tinha tirado a vida Do cumprido Aqui dentro Da Santa Casa de Misericórdia O Tenente Aguiar Está aqui Tenente De outurnamente Vocês estão aqui Mesmo assim Os bandidos Os vandos imaginais Continuam Usando droga Guardando roubo Aí dentro E qual é nesse momento A incursão aí A incursão É sempre para dar Visibilidade Da presença Da polícia militar E verificar Aqueles cidadores Infratores Que aqui no centro Roubam E trazem para cá Para esse local Que ainda está A ser reformado Então nós coibimos Já várias ações Desses delinquentes Nesse local Nós vamos acompanhar O Tenente Aguiar Com os policiais Que estão aqui Olha só gente A gente pode observar Que essa escada Ela foi arrancada E a intenção Com toda certeza É alguém levar Essa escada daqui Porque ela ficava Aqui nesse lugar E aí ela foi tirada É uma escada valiosa É uma escada É um patrimônio histórico E tudo indica aí Que vão levar essa escada A gente continua aqui Com o Tenente Aguiar E com os policiais Que estão fazendo Um patrulhamento Aqui dentro da Santa Casa Gente, não foi dessa vez Mas isso mostra o trabalho Na mira Que situação que a Santa Casa de Misericórdia está passando Reestabeleceu a saúde de muitas pessoas Por muito tempo ali ajudou pessoas A voltar A se recuperar De situações complicadas E hoje E hoje um patrimônio histórico Abandonado 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 Patrimônio histórico Sendo usado aí Por usuário de drogas Né Refúgio de bandido Né Muitas das vezes Eu não sei se aconteceu Meu diretor Acaba me corrigindo aí Se eu estiver errado Mas acabou muita gente ali Sendo encontrada Morta também Né Então de vez em quando A gente mostra Não é isso É o que acontece Não adianta dizer Meu amigo Não adianta dizer que não Porque a realidade é essa Pergunta para os comerciantes Se eles querem Que continue dessa mesma forma A Santa Casa de Misericórdia Pergunta para quem anda no centro Se é bom continuar Dessa maneira Abandonada aí Porque muitas das vezes A pessoa já foi assaltada O camarada corre lá para dentro E quem é que vai querer recuperar Ali os seus pertences Entrando no local Desacompanhado da polícia O Vanderlei Modesto Entrou acompanhado da polícia E em uma dessas vezes Que o Vanderlei Modesto Chegou até a Santa Casa de Misericórdia Para fazer uma matéria No momento que ele estava gravando Aparece uma pessoa lá Do nada Um usuário de droga Do nada Em que situação minha gente Eu fico me perguntando É preciso De mais informação Para que alguma coisa Para o nosso sistema público Possa fazer alguma coisa Ou para recuperar Ou para fechar de uma vez Ou para demolir Mas é preciso Mais informações como essas Para que alguma atitude Seja tomada por parte do governo E quando eu digo governo Minha gente Eu digo todas as pessoas Que estão à frente Né Não digo somente O governo do Amazonas Isso também é prefeitura A gente sabe do trabalho Que está sendo feito Pelo nosso prefeito É preciso tomar Alguma atitude Minha gente Porque quem sofre ali É o comerciante E a gente sabe Que o comércio No centro da capital É muito grande A movimentação É muito grande Mas daqui a pouco As pessoas não vão querer Mais passar por lá Não vão querer ir no centro da capital Porque sabem Que muitas das vezes Pode ser assaltada Ali nas ruas Que dão acesso Né A Santa Casa de Misericórdia Então minha gente Santa Casa de Misericórdia A gente pede aqui Misericórdia né Também Pelo amor de Deus É somente isso Que a gente pede Né Então eu digo pra você Que tá aí do outro lado Você que tá aí na sua casa Em algum momento Você já presenciou Assaltos Eu não digo só Na Santa Casa de Misericórdia Pelo centro Em algum momento Você já foi vítima de assalto Realmente o centro da capital Tá um perigo Liga pra gente Manda a sua mensagem No whatsapp Diga aí o que que aconteceu De que forma aconteceu E se você conseguiu Recuperar os seus pertences Porque eu digo uma coisa Pra você Um caboclo que pega Assalta a pessoa E entra aí no local Como esse abandonado Dificilmente ele vai ser encontrado Dificilmente ele vai ser encontrado Tá certo 10 e 16 meu povo A polícia civil Prendeu 7 pessoas Durante a operação Erva Daninha Em cumprimento A mandados de prisão Por homicídios Ocorridos na capital A Bárbara Mitoso Está ao vivo Lá na delegacia Na Zona Leste Minha diretora Lá na Zona Leste E vai falar pra gente Sobre essa operação Sobre esses dados aí Bom dia Bárbara Olá Luiz Bom dia pra você Bom dia pra você Que está ligado No programa Na Mira E Luiz isso mesmo Olha a operação Erva Daninha Foram aí Cumpridos Sete mandados De prisão Cinco De prisão Preventiva E duas De prisão temporária Eu vou falar aqui Com o delegado Paulo Martins Titulado Delegacia Especializada Em Homicídios e Sequestros Delegado Essa operação Ela começou Na quinta-feira Na última quinta-feira Não é isso? É exatamente No dia 29 Na quinta-feira Nós deflagramos a operação Ela se estendeu Até ontem Na quinta Cumprimos alguns mandados Algumas prisões Na sexta-feira também E na segunda-feira Fizemos a parte Mais ostensiva Da operação Que foi Cumprir as buscas E apreensões Inclusive Aprendemos drogas Dinheiro Do tráfico Oriundo do tráfico E fizemos também Algumas prisões Um dos indivíduos Considerado para nós O líder Dessa facção Ainda conseguiu fugir E já está identificado Já Inclusive já está Com uma dada de prisão Decretado contra ele E agora é questão De tempo Para que possamos Localizá-lo E prendê-lo Mas Uma operação Exitosa Que Levou pelo menos Sete pessoas Para Para trás Das grades Agora Todos estão respondendo Pelo crime de homicídio E ficarão à disposição Da justiça Para futuramente Serem julgados E todos foram presos Na zona leste Da capital Exatamente A operação Foi coordenada Pelo Dr. Charlie Que é o Delegado Coordenador Da zona leste Da cidade É uma operação Específica Da zona leste Principalmente Aqui no bairro Jorge Teixeira Onde Essa atuação Dessa facção É bem É bem efetiva Ele O Zaqueu Que ainda está Foragido Ele atua Constantemente Nessa área Coordena o tráfico De drogas E executa Seus desafetos Quando Age Contrário As suas ordens Então Nós ainda Estamos atrás Desse indivíduo Acredito que Logo mais Com a divulgação Das imagens Dê Pelos meios De comunicação Ele logo Logo será Identificado E será preso Delegado A imagem dele Já está aparecendo Na tela Caso alguém Tenha visto Ou veja O Zaqueu Pode ligar Para qual número? Então Nós temos O nosso Aqui Da delegacia De homicídios Que é o 36362874 O doutor Charly Irá Também Divulgar Um novo Número De Descodenúncia Específico Aqui da delegacia De homicídios Que as pessoas Poderão Nos ajudar Nos ajudar Sempre A população A gente pede O apoio Da população Para que possa Nos ajudar Aqui na delegacia Pois Isso tem surtido Bastante efeito Todas as vezes Que os meios De comunicação E a população Se unem Para retirar Alguém de circulação Isso geralmente acontece A gente quer pedir Exatamente Isso O apoio Da população Que nos ajude Aos meios De comunicação Para que possamos Tirar esses indivíduos De circulação E dar mais tranquilidade A sociedade Obrigada pelas informações Delegado Olha só Luiz As pessoas Que foram presas Foi o Breno Jonatas Martins De Souza De 22 anos O Bruno Brandão Frota De 20 anos O Diogo Lima Bentes De 28 anos O Gustavo Pavão De Souza De 19 anos A Maria Eduarda Dos Santos Souza De 30 anos O Marcelo De Souza Reatec De 27 anos E o Van Cleis Souza Da Fonseca De 22 anos E o Que está Foragido Que o delegado Acabou de falar O nome dele É Zaqueu De Souza Mendonça A gente também Vai falar aqui Com o delegado Charles Que é como O delegado Paulo Martins Falou que comanda Aqui né A questão A zona leste Doutor Como é que foi Para vocês Encontrarem Essas pessoas Como é que Se deu Essas investigações As investigações Para essa operação Em si Elas duraram Dois meses Nós primeiros Levantamos Todas as provas Necessárias Solicitamos A justiça Os mandados Que foram cumpridos Durante essa operação Tivemos bastante cuidado Em angariar As provas Necessárias Para a gente Poder solicitar Essas prisões A partir do momento Que elas foram decretadas Pela justiça A gente começou A planejar A operação Que começou Como o doutor Bem colocou No dia 29 Nesse dia Nós prendemos O Breno E o Bruno Lá no bairro Zumbi Numa área De hip-rap Conseguimos fazer A prisão deles De forma tranquila Eles não reagiram Até porque É como a gente Sempre fala Do jeito que nós Planejamos A gente faz Geralmente Para que dê certo E dessa vez Deu certo Na sexta-feira Nós fizemos O recambiamento Do Gustavo Pavão Ele estava preso Em Nova Olinda Do Norte Por um mandado De prisão nosso Aqui No caso da Nayara Ele estava preso lá Nós conseguimos Fazer o recambiamento Dele Até aqui A delegacia E a tarde Conseguimos prender O Van Cley Também lá No bairro São José O Van Cley Que é acusado De um latrocínio Em 2015 Então são crimes Que ocorreram Como vocês podem perceber De 2015 Até esse ano Que culminou Com o da Maura Maura Prado Que foi morta Em abril Desse ano Foi um crime Que chocou Todos aqui Na delegacia Por conta Do modus operandi Que eles utilizaram Eles sequestraram A Maura Na rua Samambaia Que é uma das ruas Consideradas críticas Pelo tráfico De drogas Levaram ela Até o bairro Tancredo Neves E executaram ela Na frente Da filha dela Uma criança De dois anos De idade Então chocou A todos Depois do crime Eles tiveram A audácia De devolver A criança Para a avó Contando Com a impunidade E a gente resolveu Fazer a operação Para mostrar Que a polícia civil Através da delegacia De homicídios e sequestros Está aí para dar Resposta à população Como o nosso titular Colocou Quando se une A população Os meios de comunicação E a polícia A gente sempre consegue Resultados exitosos E esse é mais E esse é mais um Desses resultados E o número Para poder fazer A denúncia Esse número Eu vou passar Para vocês É importante Também O doutor já passou Os outros dois Esse número Vai nos ajudar Bastante 99385 99385 7963 Então se a população Tiver alguma denúncia Principalmente agora No caso do Zaqueu Foi mostrada A imagem dele Para a gente conseguir Fazer essa prisão Com certeza Vai tirar Uma pessoa perigosa De circulação Vamos evitar Homicídios E elucidar outros Obrigada pelas informações Delegado Então é isso Luiz Volto com você Obrigada aí Bárbara Mitoso Gesiel Separa a imagem aí De quando Os camaradas Estão tudo Um lado do outro Aqui Um lado do outro Aqui Eu percebi Que há sinais De um amor bandido No meio Dessa quadrilha aí No meio Dessa organização Criminosa Olha só O que o camarada Vai fazer aí Ele disse Ah meu amor Olha que coisa linda Que coisa maravilhosa Né Eu não posso Sozinho Sem você Eu não consigo Meu amor Sem você O meu mundo Tá perdido Sem você O crime Não compensa Sem você O crime Não é a mesma coisa Não tem o ar Não tem A pimenta Pra deixar a coisa Mais gostosa De fazer Né Eu Os meus amigos E você Dá o zoom Baixinho Dá o zoom Que coisa maravilhosa O amor Até na criminalidade Eu fico pensando Eu fico pensando O que a mulher Pensa Uma mulher Se prestar A entrar no mundo Da criminalidade Por conta do companheiro Que situação Meu povo Coloca a imagem Do Zaqueu aí Gesiel Esse Zaqueu Não é o da música não Né Como Zaqueu Eu quero Olha que coisa linda Rapaz Mas só tem peça linda Do crime Meu amigo Ó Conhece a imagem Do Zaqueu A gente vai pro intervalo Daqui a pouco eu volto Sai daí não Não é o da música